Essa canção é linda, ainda mais quando cantamos ela com o coração, ainda mais quando cantamos ela com uma voz profética, olha que bem isso. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não morrerei a paz de bênçãos, sem que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a porta dos meus pés, sem a sua peça cheia de patada? Onde eu passar, eu não morreria a paz de bênçãos. Onde eu passar, eu não morreria a paz de bênçãos. Onde eu passar, eu não morreria a paz de bênçãos. Onde eu passar, eu não morreria a paz de bênçãos. Onde eu morreria a paz de bênçãos. Amém. 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 Amém.